Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Alevante, comigo Flávio Conde, e hoje é segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022, e graças a Deus acabaram as eleições, e a gente resolveu metade do problema, a gente sabe quem será o presidente Luiz Inácio Silva, mas falta saber quem será o Ministério, isso vai ser fundamental, eu vou falar durante o programa, vai ser fundamental para determinar se o mercado vai continuar a subir ou se ele dá uma caidinha. Bom, o programa de hoje é dedicado a todos vocês, eu fiquei muito feliz com tudo o que vocês escreveram na sexta-feira nos comentários, fiquei emocionado, eu realmente fico emocionado e mais animado ainda, e uma parte grande da força da minha animação vem dos comentários de vocês, porque se não escrever nada eu não sei o que está ocorrendo, então obrigado a todos. Vamos lá, Bovespa começou de queda, e aí Petrobras, Banco do Brasil puxando para baixo, lá para as uns, uns e pouco, começou a subir, e foi melhorando, fechou com alta de 1,31 aos 116.037 pontos, com volume de R$ 52 bilhões, aí já compra para você, contra R$ 69 bilhões da média dos últimos três dias da semana passada, portanto foram R$ 17 bilhões a menos. Como que eu interpreto R$ 17 bilhões a menos? Eu interpreto da seguinte maneira, neste nível de preço, R$ 17 bilhões, não quiseram comprar ações, e aí obviamente não teve negócio, e quem manda mais no mercado é o comprador do que o vendedor. Na mesa das corretoras, que eu conversei com duas, o comentário era o seguinte, estrangeiro comprando bastante, e local mais na defensiva, achando que precisava uma definição, pelo menos do Ministério da Fazenda. Mas o mais importante, entretanto, é que o mercado subiu, e subiu bem, fechou de 116.037 pontos, quem diria que Lula reeleito, eleito pela terceira vez, o mercado ia estar subindo no dia, e a 116 mil pontos, isso prova, que a gente vem falando faz tempo, que as ações brasileiras estão baratas. E tem uma coisa muito importante, que eu preciso falar para vocês. Quando o investidor estrangeiro olha o mundo, vamos lá, o investidor estrangeiro olha a BRICS, BRICS Brasil, está andando, tem democracia, tem alternância de poder, tem juros lá em cima que vão cair o ano que vem, tem inflação que já foi de 10% anual, está na faixa de 7%, caindo e vai fechar o ano com 5,60%. Aí ele olha, R de BRICS, Rússia, hum, Rússia, guerra, tal, não tem eleição, não tem democracia, não confia. Aí ele olha a China, empresas que vão bem, grandes empresas, mas você tem um regime sem democracia e regime quase ditatorial, o Xi Jinping está indo para o terceiro mandato. Se bobear, vai até para o quarto e ameaça entrar em Taiwan e até ter uma guerra. Portanto, eu vou pôr meu dinheiro na China? Hum, não sei. Aí tem a Índia, a Índia não está indo bem, não está crescendo bem, tem problemas na política, na inflação? Hum, não, não vou. C, China, então eu vou para o Brasil. Ah, não, mas tem outros emergentes. Aí eu vou para a Turquia. Na Turquia tem o Erdogan, que manda matar inimigos, que percebe alguns religiosos. Vou para a Turquia, não tem tanta empresa boa como o Brasil, não vou para a Turquia. Vou para a África do Sul? A África do Sul é basicamente ouro, diamante, também não tem muita empresa para eu entrar, não vou para a África do Sul. Aí, então, eu vou para o México. O México está do lado dos Estados Unidos, depende da economia americana, a economia americana está caindo. Os Estados Unidos, no dia, foi de queda, o Nasdaq caiu quase 2%, depois, no final, fechou com menos 1%, e o Dow Jones caiu com menos 0,4%. Por que caiu as ações dos Estados Unidos? Porque o Fed vai decidir, depois de amanhã, quarta-feira, dia 2 de novembro, ele vai decidir quanto ele vai aumentar de juros. O juros dos Estados Unidos está muito baixo, está entre 3% e 3,25%. Ele vai aumentar pela quarta vez em 0,75%, e vai, portanto, para 3,75% a 4%. Isso é muito pouco, mesmo depois do aumento do dia depois de amanhã, em frente a uma inflação, em torno de 8%, quase 9%, no acumulado de 12 meses. O Fed precisa baixar essa inflação para pelo menos 4%, 5%, em 2023, para no outro ano, e para a meta de 2%. Ora, com juros só de 4%, que vai agora, depois de amanhã, ele não vai conseguir baixar para 4,5%. Então, ele precisa aumentar. Na outra reunião, que é dia 14 de dezembro, ele precisa aumentar mais 0,75%, e tem uma parte do mercado americano que ainda sonha em ele aumentar só 1,5%. Eu acho que esse pessoal está se auto-enganando, e quando ficar claro no discurso do Fed, na quarta-feira, agora, depois da decisão, vocês lembram que o Jeremy Powell, o presidente do Banco Central, ele chama do Fed, ele chama a imprensa, e fala o que eles estão esperando, o que eles discutirem em dois dias de reunião. Eu acho que ele vai passar a mensagem que está mais para 0,75%, dia 14 de novembro. E aí o mercado vai ficar naquela de novo. Em fevereiro, vai ter mais uma reunião. O Fed tem que aumentar esses juros a pelo menos 5%, 5,25% ou 5,5%, para começar a debelar a inflação. Eu acho que deveria ir até 6%. Mas o mercado americano é mais conservador, não gosta de juros altos, mas a situação é muito preocupante, faz 40 anos, 41 anos, que a gente não tem uma inflação que chegou perto de 10%. Vamos para o mercado brasileiro, agora, voltar. Nas cinco ações mais negociadas, Petrobras, ONPN, Banco do Brasil, ON, caíram por causa da incerteza, com o governo Lula, ou seja, quem vai ser o presidente de cada, tanto de uma como de outra, e o que ele vai fazer. Principalmente na Petrobras, eu vou falar daqui a pouco. A Vale, ON, caiu de novo, por conta de queda do minério, mas caiu pouquinho, 0,40. E o Itúbio, Itaú, nosso querido Itaú, que eu venho recomendando desde fevereiro, subiu de novo, subiu 2,9. E o dólar, surpreendentemente, caiu de 5,30 para 5,17. Até agora, eu não acredito, eu estou muito surpreso e feliz, óbvio, porque dólar baixo é bom para todo mundo, baixa preço de produto importado, só não é bom para as empresas, já vou falar as empresas que caíram, as empresas que mais caíram, duas estão ligadas ao dólar, Suzano, ON, 3,47, 53,20, JBS, caiu para 24,93, 3,20. Eu acho um absurdo o que o pessoal está fazendo com a Suzano, um baita de um resultado, mas o mercado, obviamente, é mais forte do que a minha opinião e a opinião de outros analistas. Quem faz Suzano e bastante para baixo são as corretoras gringas. Na parte das maiores altas, CVC, 9,6, eu não entendi essa subida, Alpargatas, eu entendo, 21,96, estava muito baixo e vai vender no governo Lula um monte de Alpargatas, eu até estou com uma aqui no meu pé, adoro ficar de Alpargatas em casa, minha esposa detesta, porque acha horrível, só que meu pé quer um ar, quando eu saio com ela, obviamente, eu boto um sapatênis, tênis ou sapato. Azul subiu 8,2, Gol 8,6, eu acho que não é Lula, é Petróleo caindo, Rápido e Vida subiu 8,4, porque opera em vários hospitais do Nordeste, o Lula deve dar prioridade para o Nordeste. Petrobras caiu 8,4, o Lula 4,29,81, já tinha comentado, se o Lula fosse eleito, ia chegar a 9, Petro-AN caiu 7, Banco do Brasil 4,6, eu acho que o Banco do Brasil não tem tanto perigo. E no caso da Petrobras, eu vou falar agora, que foi escolhido por vocês, a Petrobras corre o risco de três maneiras diferentes, parar de acompanhar o preço no mercado internacional do petróleo, isso vai ter o preço para e fica a margem que está hoje, que é boa, mas para, se disparar é ruim. Por que é ruim? O diesel no Brasil, 20% do diesel é importado, ninguém vai importar diesel a 2, a 5 dólares para vender a 4 no Brasil. Se a Petrobras fazer isso, é prejuízo na veia, é esse o receio do mercado, aconteceu na época da Dio. Mas as ações estão baratas, mas gato escaldado tem medo de água fria, eu vivi esse mercado. Em 2014, 2015, as ações, em fevereiro de 2015, que foi o ano que a Dilma foi empichada, em fevereiro de 2015, não lembro a data, bateu 4,80 a Petrobras PN, ou seja, se quiserem detonar com a Petrobras, tem como detonar, eu realmente espero que não aconteça isso. os investidores que nos acompanham, a maioria tem a Petrobras há muito tempo e não vão vender mesmo caindo e passaram por todo o período, é muito desagradável. Agora, quem está comprado num nível razoavelmente alto, 20, 21, 22, 23, está preocupado, realmente a Petrobras corre risco, O Jean-Paul Prats, senador, tem rumor que ele vai ser indicado, ele me deu uma impressão boa quando ele, no Congresso, porém, se a ordem do presidente do Brasil for numa direção, ele provavelmente vai cumprir. Lula também falou de investir mais em refinarias, que é um absurdo, que na época dele o Brasil refinava todo o petróleo do Brasil, da Petrobras, desculpe, e com isso não tinha que importar. Se ele for fazer isso, a gente tem uma experiência, duas experiências traumáticas, uma que é a Passadina, que foi aquela refinaria comprada por um bilhão e tanto e vendida por menos da metade do preço, e, por outro lado, se for construir aqui no Brasil, a tragédia financeira é muito maior, porque a refinaria de Abreu e Lima no Nordeste, em Pernambuco, infelizmente, estourou o orçamento, o orçamento era 12 bi, e segundo a imprensa, gastou 100 bi, eu não tenho certeza que o estouro é desse tamanho, foi o que eu li na imprensa. O que acontece? Na época, vários estudiosos, companhia, que deram assessoria para a empresa, colocaram que não era viável financeiramente, por causa da distância, fazer uma refinaria no Nordeste. Não sei realmente se... não era porque eu não estudei isso daí, mas eu entendo o objetivo dele, mas é preocupante, porque ele falou, ele, Lula, falou que ia pegar o dinheiro do lucro da Petrobras, ia reduzir a distribuição de dividendos a 25%, que é o mínimo, e com isso ia investir em refinarias. Então, o investidor podia perder de duas maneiras, menos dividendos, investimentos mal feitos. Daí, porque cai tanto Petrobras. Se ela vai continuar a cair de 39 para 19, eu não tenho a menor ideia, porque eu não adivinho as coisas que vão acontecer. não dá para adivinhar o que o Jean Paul Prat, se ele for realmente presidente, vai fazer, mas a gente está aqui e a decisão pode ser para alguns manter e aguentar o tranco, porque estão comprados em preço lá embaixo, vão ficar de jorna em dividendos, para outros que estão comprados a 20, 21 reais, pode ser mais interessante vender e cair fora. É isso que eu tinha para falar hoje. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintal Tchau.